Dois, três, e que entusiasmo! Quarto classificado, aqui está ele, é o João, está aqui, primeiro classificado, olha aí está ele, o João é o primeiro classificado dos calões dele, olha aí está, é só com o Derniz a provar, olha para isto, olha para isto, só com o Derniz, olha! Aqui vai o primeiro classificado, aqui vem ele, olha, o segundo e terceiro classificado, aqui vem, a meta já ia ao frente, mas tenham calma, olha aí está, o quarto classificado vem aqui, olha, e o primeiro classificado do escalão, está aqui, olha! Força, força! Sou o primeiro, é o primeiro, é isso mesmo! Estamos aqui, olha, isto vai cruzar a meta, atenção, atenção! Estamos aqui na serra de Nossa Senhora Todo o Mundo, estou aqui a fazer uma video reportagem, isto é uma coisa a sério! Isto é uma coisa a sério! É preciso chamar um mecânico de bicicletos? Espera aí, podem ser para aqui, está aí alguém a veritar? Não, está aqui! É! Oh pá, o Carreiro, o Carreiro! Isto faz parte da minha infância, pá! Era o Carreiro, pá, isto era onde eu andava de bicicleta quando era mãe, nunca houve acidente nenhum, por acaso! Oh pá, o Carreiro, olha, teve aqui um portal! Oh pá, já teve uma lagrimazinha ao olho, pá! Ah, cá caramelo, oh gente, eu te aguardo por aí! É, 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 é É, é, é Caminos, que já Perdemos antes do reforço Perdemos mesmo antes do reforço Oi, desculpa Ah, João, é tudo que está bom Esse está no problema Os meus telespectadores temos aqui A fotógrafa de serviço Está aqui Olha o bar de ferro por nós Vai esperar aí para a gente Olha que pode ir aqui embaixo Não sei se não estão os ricos Vamos lá O que é isso? Obrigado. Ai, Jesus.